Pocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Senhor Aleluia! Pra dizer que tu és o Senhor Aleluia! Pocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Senhor Aleluia! Aleluia! Pra dizer que tu és o Senhor Pra dizer, pra dizer que tu és o Senhor Pra dizer, pra dizer que tu és o Senhor Você pode levantar tua mão direita, por favor? Levanta tua mão direita e cante e diga Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia Justiça e igualdade Justiça e igualdade Bondade Bondade A tua igreja te adora Aleluia! 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 Cadê? Olha? Levanta tua mão direita e cante e deriva Se você pode, dá um abraço, que ele tá do teu lado e fala, sinta o que eu tô sentindo aqui agora. Eu vou ser o que pode acontecer 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 agora. Tchau, tchau.